O MicroCity já tem 32 anos, começou como uma revenda, uma loja de varejo, de venda de computadores e hoje é uma das maiores empresas de fornecimento de outsource de infraestrutura de TI para o Brasil inteiro. Qualquer um que vá começar uma empresa hoje, é importante ter em mente o seguinte, você tem que fazer o seu planejamento estratégico, você tem que traçar os seus objetivos e como você vai atingir esses objetivos. A conduta legal passa por vários vieses. Nós estamos falando de conduta legal na área de contratação de pessoal, na conduta legal na hora de pagar impostos, na conduta legal na hora de contratar a suorter, porque quando a empresa trilha o caminho da ilegalidade, ela perde muito mais tempo para administrar os rolos, as confusões, do que focando no seu negócio e focando no mercado. E desde a origem a gente sempre fez a opção pelo caminho legal. Você fatalmente uma hora vai pagar o preço. A conta demora, mas ela chega. Por exemplo, você quer ganhar dinheiro à base de sua negação fiscal. Você não vai se sustentar, porque uma hora o governo vai te cercar e ele vai te autuar. E nesse momento você vai ter uma multa tão grande que a sua empresa pode quebrar. Da mesma forma, pirataria de software. Hoje uma multa de pirataria de software é duas mil vezes o valor do software. Então um dos mandamentos que a gente brinca diz o seguinte, é legal ser legal. Isso significa o quê? Você vive numa sociedade que tem regras e normas. E para você entrar no jogo e julgar direito, você tem que fazer a opção por cumprir essas regras e normas. A reputação da Micro City eu não arrisco. Não arrisco da sua empresa também. A contratação de fornecedor legal garante o sucesso e o futuro da sua empresa.